A Fundação Doutor Dinha Duquesa celebra com a terceira idade de Shanditank a festa de Natal e da família, com almoço, convívio e distribuição de cabazes a mais de 200 pessoas. De acordo com o presidente da Fundação Doutor Dinha Duquesa, o propósito do evento é proporcionar momentos de convívio, partilha e fraternidade num ambiente de festa de Natal entre as pessoas de Shanditank. A Fundação Doutor Dinha Duquesa tem 22 anos de patrocínio na festa de terceira idade, como forma de trânsito que as pessoas mais idosas de comunidade de Matos Sancho, Achada Grande, Achada Guilherme, Ribeira Engrazi e Gamboa, para um convívio, cabazes a forma simbólica. Maior atividade que a gente faz na situação de trânsito que as pessoas de terceira idade para convívio. Tem um cabazes para 200 famílias, 200 casas, muitas vezes ali, para o convívio. Vista antiga, 10 horas, fica durante o dia. Festa de família, no credo, aproxima famílias, idade de terceira idade e mais jovem também para convívio. Para além do almoço, convívio e momentos de animação, aconteceu a tradicional distribuição de cabazes de Natal aos beneficiários, na sua maioria mulheres, que não esconderam a satisfação. Nós estamos sentindo bem, e todo ano para continuar, com vida, com saúde, com paz, com alegria, para Jordano, para nos estar ali, tudo junto, tudo unido. A fama, o que está na cabazinha? Está sumo, está rosto, está açúcar. Vai estar só vir com saúde, que ele é de hospital. O que nome tem agora? Tomásia da Silva, Horta da Vila. Dena Tomásia, eu vou cantar no quinto tempo, mas nós, nós, eu darão completo. 96. E hoje, eu recebi cabazinha, moro em quintos da gente? Ah, já recebi, não é coitinho, sim. A minha está sabe, porque já andaram, agora está no quinto tempo, que estava a água. E aí, está a perspectiva, a morte já, é como de ser? Não, é de ser, já não tenho idade. E como chamaram, não é curto. E como dizem, jurinha para esse Natal? Para tudo, a gente vive direito, sim, a mente. Aqui os outros anos, a gente está rodeando, a gente nunca sabe. A gente sabe de Deus, a gente nunca sabe. Hoje há pessoas que já dão com a gente, já não põe o pão, já não põe o pão, já não fico contente. Bom Natal, bom ano, boa festa, que a gente passa tudo feliz. Ocasão para a organização expressar toda a gratidão e felicidade aos cabo-verdianos. Vamos nos tratar de forma, com o carrinho, com a amizade, portanto, assim, nós continuamos a festa. Fundação Doutor Dinha Duquesa oferece festa de Natal de frente, com distribuição de cabazes às pessoas de Xandtanque, em Santa Catarina.